Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre, do rico ao pobre, é, do rico ao pobre, do rico ao pobre, é, do rico ao pobre, aí, do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre, do rico ao pobre, é, do rico ao pobre. Atlético e Londrina fizeram na baixada o confronto de ida das semifinais do Paranaense 2017. Os dois times foram com força máxima para o jogo, já que o Tubarão trata a competição como prioridade e o Rubro Negro queria construir uma boa vantagem para poupar atletas na segunda partida. Por isso, o Furacão entrou a 220, pressionando a defesa rival e explorando o setor esquerdo de ataque. Numa dessas jogadas, Nicolas achou o Nicão que tocou para as redes aos 13 minutos. A zaga londrinense batia a cabeça, tanto pelo meio, quanto pelas laterais. No ataque, o Alves Celeste pecava nas conclusões. Na melhor chance do Londrina no primeiro tempo, Matheus cabeceou bem, mas Santos defendeu. Enquanto o time londrinense voltava na velocidade de uma abelina, o Atlético foi estilo Fórmula 1. Santos lançou o cascardo que achou João Pedro livre, 2x0. Na volta do intervalo, o Rubro Negro perdeu o Altuori, expulso por reclamar da arbitragem. Os mandantes seguiram no ataque, mas o Londrina passou a incomodar mais. Mesmo assim, foi o time da casa que assustou. Nicão bateu e César espalmou. Tudo parecia tranquilo para o time atleticano, mas as substituições que o técnico Cláudio Tenkat fez no Londrina fizeram com que o time desse um gás na partida. E o gol de Yaya deixa o confronto em aberto para a semana que vem no Estádio do Café. Rafael Gava e Marcinho deram mais qualidade no passe e o resultado apareceu aos 29. Gava cortou bonito e achou Yaya do outro lado da área, que não perdoou. 2x1. Com dificuldades para atacar, o Atlético só voltou a criar aos 38, quando João Pedro obrigou César a fazer grande defesa. Paulo Rangel ainda tentou a igualdade, mas o jogo terminou 2x1 Atlético. O treinador Cláudio Tenkat valorizou a mudança de atitude do Alves Celeste na segunda etapa. Cobrar individualmente alguns jogadores para que se entrasse no jogo, estava muito apagado individualmente alguns jogadores. Ter uma postura já de uma marcação mais alta. A gente subia a marcação até no primeiro tempo, mas não estávamos conseguindo encaixá-la. E isso a gente orientou também para que encaixasse. Dificultamos um pouco mais a saída de bola do Atlético. O Atlético não teve a bola e, consequentemente, ficou naquele ritmo. No AIO Atlético, bola longa, a gente conseguia ganhar a primeira, a segunda. Organizava essa bola curta. E com a entrada do Gava, na minha opinião, que foi o grande ponto, porque aí realmente ele deu qualidade na saída de bola, melhorou o fluxo de jogo pelas laterais e aumentou a produtividade da equipe. O auxiliar Bruno Pivete lamentou o alto número de lesões na equipe, já que Jonathan e Rosseto saíram machucados. Mas realmente as lesões musculares a gente tem por conta da sequência de jogos. E a gente tem que lembrar que nós começamos o ano num cenário competitivo muito intenso. Tivemos pouco tempo de preparação para já começar num âmbito de mata-mata. Fica complicado. Então os jogadores não estavam 100% preparados para serem expostos a esse tipo de competitividade. e as lesões musculares podem ser explicadas por esse caminho. O Atlético tem a vantagem do empate no confronto de volta para chegar à decisão. Uma vitória londrinense por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Do rico ao pobre é do rico ao pobre. Do rico ao pobre, é do rico ao pobre Do rico ao pobre, é do rico ao pobre Aí, do rico ao pobre, tio Do rico ao pobre Do rico ao pobre, é do rico ao pobre